Bem, agora de manhã, sol entre nuvens, um pouco de nevoeiro, né, no manhã ser de hoje. E pra tarde devemos ter aumento da nebulosidade devido a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista. E é uma pequena possibilidade de chuva na região. Máxima prevista pra hoje na casa dos 30 graus, mínimo registrado hoje no campo da Vela Vista 16,5, Carla. Essa amplitude da temperatura tá deixando muita gente doente, né, Borico? Ah, sim, agora começa essa época, né, mas a tendência é que durante a semana a temperatura fique mais a menos, né, a partir de quinta-feira, sexta-feira a temperatura deve cair um pouquinho, que na sexta-feira tem uma nova frente fria que deve passar pela nossa região aqui de novo pelo litoral, então é um pouquinho mais de chuva, Carla. Tá certo, então, Borico, obrigado pelas informações, tenha um bom dia, boa volta ao trabalho. Obrigado, um abraço a todos.